Já reparou que alguns youtubers estão usando esse tipo de microfone? E ele é um microfone pra ser usado no seu celular, bem simples mesmo. Vamos dar uma olhadinha. Tá me dando clastrofobia. Gosto do inferno. Tá muito ruim, mano. Já tá vomitando? Eu mudei, agora eu sou diferente. É que é isso, mano. Equipe de psicopata do c... Ai, meu Deus. Quem pensou nisso, mano? A gente veio na Moral, lá de São Paulo. Exato. Pegou o avião. Exato. Você veio aqui e falou que era vídeo legal. Olá! Eu sou o Felipe Neto. Sejam bem-vindos para mais um vídeo com essas pessoas maravilhosas que estão aparecendo na tela. Que orgulho, que honra ter vocês aqui. Um dos últimos vídeos aqui no canal do Felipe Neto, o Brino participou e o Ted também. E eles estão utilizando esse microfone. Então vamos entender. O microfone que é esse? Vamos lá. Acabou de chegar aqui pra mim o microfone WM620 da Maono, que é um microfone sem fio que a gente conecta direto no celular. Então vamos ver como esse carinha aqui funciona. Ah, e fica até o final desse vídeo, porque vai ter uma surpresa incrível para os membros aqui do canal. Esse modelo aqui é com o conector USB tipo C. Então dá pra usar tranquilamente em aparelhos Android ou com iPhone 15. Se não, eles também têm o modelo com o conector Lightning pra gente poder usar em iPhones mais antigos. Olha só o danadinho aqui. Ele é bem compacto e super discreto. Muito bacana mesmo. Então a partir de agora... Dá pra usar em qualquer celular, então, pelo que eu tô vendo aqui. Bacana já. Isso aí vai ajudar muito, né? Ainda mais no Brasil. O áudio que vocês vão ouvir aqui no vídeo vai ser gravado diretamente aqui do WM620. Agora. Pronto. A partir de agora, o áudio que vocês estão vendo tá vendo diretamente aqui desse carinha o WM620, né? Essa daqui é a segunda unidade que vem junto aqui na embalagem, né? Então tem uma aqui que eu já coloquei aqui na minha camiseta, né? Olha só. Eu tô gravando diretamente aqui no meu celular e depois eu vou juntar esse áudio aqui na edição, né? Então é tudo muito simples. Pra você que faz aí collabs, né? Dá pra você... Olha, usar dois. Um em cada pessoa. Que legal, hein? Basta você instalar o seu microfone diretamente aqui na sua camiseta. Ele vem com um imã, né? Pra você colocar aqui, caso você esteja usando uma camisa de gola alta ou um vestido, por exemplo. Você pode colocar como eu coloquei aqui com o imã, né? Mas se você precisar, né? Ou quiser, existe também essa opção aqui onde você pode colocar o clipe, né? Aí você coloca aqui na sua lapela. Então tem essas duas opções. Tem um aqui, olha. É, só que no caso é utilizado com o clipe. Olha pra vocês verem aqui, olha. Deixa eu ver se vai focar. Tá vendo? Com o clipe, esse microfone aqui. Mas aquele ali é bem melhor, hein? Utilizar com o imã, né? Ou utilizar com o clipezinho aqui. Vai da tua preferência e também da tua necessidade. Nessa base aqui, eu tô gravando com o volume mínimo, né? Essa base conta com quatro níveis que você pode ajustar nesse botãozinho aqui. Eu deixei aqui no nível 1 pra não correr o risco de estourar o áudio, né? Mas aí vai depender do ambiente onde você tá gravando. Então pode ser que você precise aumentar um pouquinho. Mas no meu caso aqui, tá no nível 1. Na parte de cima da base, tem uma saída pra fones de ouvido, caso você precise fazer o monitoramento do áudio. Embaixo tem um conector USB tipo C, que permite carregar o celular enquanto a gente tá usando o microfone. E isso é muito legal, porque você não fica com a porta USB ocupada. Então você pode usar o microfone e carregar o seu celular ao mesmo tempo. Uma coisa que é importante falar é que a base não tem uma bateria interna. Então ela só funciona quando estiver conectado ao celular. Por falar em bateria, o pessoal da Maono diz que a autonomia é de até 6 horas de uso contínuo. E com a case aqui, você tem até 18 horas de bateria. Então é muita coisa. Outra função bacana... Nossa, dá pra gravar muitos vídeos, né, pessoal? É esse botãozinho azul que serve pra acionar o filtro de ruídos. Essa função é muito legal, principalmente se você tá gravando num ambiente externo. Vamos lá pra fora que eu vou mostrar pra vocês. Agora fica vendo só como é que vai ficar, né? Quando você sai na rua, tem som de carro, som de gente conversando, passarinho, cachorro latindo. Olha só o que que faz. Bom, pessoal, eu tô aqui na varanda do meu apartamento, que é um ambiente muito mais barulhento, tem reverberação e também o ruído externo. Eu vou ligar agora aqui o filtro de ruídos, só pra vocês terem uma noção de como funciona essa ferramenta. Olha só, a partir de agora, o filtro de ruído aqui tá ligado, né? Então vocês podem perceber como o som fica abafado. Eu não tô percebendo, eu só vou ver isso na edição depois, mas o áudio fica muito melhor. Então a ideia desse botãozinho azul aqui é justamente essa, é deixar o áudio mais limpo quando você estiver fazendo uma gravação externa. Agora vamos voltar lá pro estúdio. Bom, falando agora aqui do transmissor, ele também tem esse botãozinho azul aqui pra acionar o filtro de ruídos. Do lado tem essa entrada pra microfone externo. Então, se você tem o microfone de lapela, você pode conectar ele aqui e aí o seu WM620 se transforma num transmissor, pra você poder usar junto com o seu microfone de lapela. Então dá pra você conectar o seu microfone de lapela lá também. Olha que bacana, gente. E esse botão aqui, que eles chamam de modo musical. Basicamente, ele vai aplicar um reverb na sua voz, como se você estivesse falando numa sala com eco. Então a sua voz vai ficar mais ou menos assim. Eu vou acionar aqui. E a partir desse momento, você pode usar o seu microfone pra cantar enquanto toca o seu violão e assim por diante. É bem legal, né? Olha aí, até pros cantores aí dá pra atualizar. Puxa vida. Muito legal mesmo. O transmissor também tem uma saída USB tipo C. Então isso serve como entrada caso você queira carregar sem usar a case. E serve também como uma saída pra fone de ouvido, caso você queira monitorar o que você tá falando diretamente aqui do transmissor. Então, concluindo aqui esse review, se você é um produtor de conteúdo e faz gravações em ambientes internos ou externos, esse microfone aqui, o WM620 da Maono, é uma ótima opção. Pra você também que canta, dá pra você tá utilizando essa outra ferramenta que ele mostrou aí e você pode tá fazendo canções aí gravando direto no celular. Pô, show, hein? Show de bola. Um só pelo preço, que é razoavelmente acessível pra um microfone com essa qualidade, mas também porque ele já vem com dois transmissores e cancelamento de ruído, o que torna esse microfone ainda mais interessante. Eu vou deixar o link que o pessoal da Maono forneceu pra divulgar o WM620 aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Então, se você se interessou, é só clicar no link pra poder comprar o seu WM620. Antes de eu mostrar aqui o microfone, eu quero dar os créditos ao canal aqui, onde eu clico. Ele que tá trazendo o vídeo aqui original. Eu vou deixar o link do vídeo e também o canal deles também na descrição desse vídeo. E o link pra você comprar, eu também vou colocar também na descrição, caso você quiser comprar lá e ajudar eles também, que eles que estão trazendo esse microfone pra gente melhorar o nosso áudio aqui. Então tá aqui essa fera de microfone profissional aqui, o WM620 da Maono aqui. Tá aqui, tem, olha aqui, dá pra você tá dando uma olhadinha. O site é do Aliexpress, então você sabe como é que é o esquema já. Tem outras cores aqui, olha, interessante. Olha, tem o preto, tem o branco também aqui, pra você tá vendo. Olha, tem esse tipo de rosa aqui, olha. Tá bem na moda também essa cor hoje em dia. E tem também aqui o, eles estão formando purple, é o lilás, né? Na verdade é o lilás, tem essas cores aqui. E aqui tem um vidinho do produto também, vamos dar uma olhadinha. Isso é da Maono WM620, a budget wireless microfone que records high-quality sound. It comes with a charging case, 2 microfones e a receiver, que você usa para conectar o seu device. O que é isso? Isso também features noise cancelation, por simplesmente pressar o botão azul e o receiver tem uma 4-step gain switch, que significa que você pode ajustar o volume do recording on the go. O áudio que você está ouvindo, tem que vir direto do microfone, e para mostrar como bom ele realmente é, eu agora vou mudar para o microfone da câmera. E como você pode ver, a qualidade de som é muito maior do que o wireless sistema. Ele também tem um efeito de reverberto para melhorar a sua voz. Em geral, isso é empregado com tonas de funções, e além de ter um desenho delicado e ser lento e branco, isso é incrível fácil de usar. O que você tem que fazer é conectar o receiver com o device, turnar o seu mic e você está pronto para gravar. Se você é membro aqui do canal, eu vou sortear esse microfone aqui para quem é assinante do clube de membros. Então, clique no botão Seja Membro para participar desse sorteio. Os detalhes eu vou deixar lá na aba Comunidade do canal. Aí, pessoal, se você quiser também, dá uma passadinha lá e já seja membro lá. E aproveita e seja membro desse canal aqui também. Boa sorte e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Está aí o vidinho da Maono, hein? Bem prático, né? Para usar em todos os lugares. E o melhor, né? Tecnologia chinesa. Não, mas é bom, é bom. Bem, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Essa dica, né? Desse microfone que muitos youtubers estão utilizando. É uma ferramenta nova que está se lançando aí no mercado. E por que não mostrar para vocês também que a fórmula do sucesso é aqui. Fórmula Tube. Já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o like se você gostou. Se você gostou muito, conhece algum amigo aí que precisa de um microfone bom. Já compartilha esse vídeo aí. Para ele ficar inteirado sobre essa nova ferramenta aí. Esse vídeo que está passando aqui é do Andrews Comics. Ele que ganhou no mês passado. Foi o cara que mais comentou. E está aqui o canal dele sendo passado nos meus vídeos esse mês inteiro. Então, quer também aparecer aqui? Ó, tem um jeito. É só você comentar. Comente bastante nos seus vídeos. E quem sabe se você ganhar, o mês que vem você vai estar aparecendo aqui. Publicidade gratuita, totalmente. Eu me chamo Cláudio. Para quem não me conhece, sendo todos bem-vindos ao meu canal. Deixa o like, né? Deixa o like. Então, está jóia. Obrigado, gente. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON